Se o Brasil quiser promover a real ascensão social, enriquecendo seu povo de maneira sustentável, terá de evitar as arapucas políticas que o levam, reiteradamente, a querer controlar a economia de um lado para distribuir migalhas do outro. Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança Trecho do livro Por que o Brasil é um país atrasado?